E agora a previsão do tempo com Rosângela Rocha. Rosângela, boa noite pra você. Boa noite, Virgínia. Tirou férias, sumiu uns dias daqui e fez falta, hein? Pois é, mas de volta a casa, né? Muito bom. Muito bom, sim. Olha só, a gente sempre vê nessa época do ano essa questão do clima seco, quente, vê isso mesmo agora, ou será que a meteorologia tá melhorzinha, bonzinha, com o Compiá, esse ou não? É o famoso clima de deserto, né, Virgínia? Muito quente e seco durante o dia e a noite dá uma amenizada. Pouco, né? Mas dá. E aqui no Piauí, o BR Elbró, que se aproxima, deve ser o mais seco da história. A previsão é de que a umidade relativa do ar fique abaixo dos 17%. Para a Organização Mundial de Saúde, umidade abaixo de 20% já é classificada como estado de alerta e provoca problemas respiratórios. É o que você vai ver agora na reportagem de Simplício Júnior. Um período difícil no ano. O sol arde na pele, incomoda na vista. O ar seco provoca um desconforto. Parece que eu sinto uma cóssega aqui na minha garganta. Incomoda? Incomoda, assim, que às vezes eu tô dormindo e me acordo tossindo. Dor de garganta, um pouco de dor no peito também, devido ao ar seco que a gente respira. E vários outros sintomas também, que se você tá, vai passar tarde aqui. Os sintomas não poupam ninguém e levam muita gente aos consultórios e clínicas especializadas no aparelho respiratório. Especialista em ouvido, nariz e garganta, o médico Everton Ferreira explica por que os incômodos começam pelas vias aéreas superiores. Seria um ressecamento das mucosas, tanto do nariz quanto da garganta. O ar que ele é inspirado, né, se ele tiver muito seco e com umidade baixa, ele acaba provocando um ressecamento. E a mucosa nasal, ela facilmente pode sangrar, né, e ficar bastante irritada. Passando pela garganta sem umidade e cheio de impurezas, o ar chega sem qualidade aos pulmões. É literalmente um sufoco. Há uma acentuação das crises de asma, de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquela doença mais ligada ao fumo, e as infecções respiratórias baixas, incluindo a pneumonia. Para atravessar esse período crítico, com menos desconforto e indo menos às clínicas, qualquer pessoa pode adotar algumas soluções simples. Entre elas, algumas que exigem algum investimento financeiro, que é a aquisição de climatizadores de ar, como esses aqui, que variam de 400 a 600 reais. E funcionam fazendo circular um ar umidificado pela água constante em seus reservatórios. Mais barato seria o próprio umidificador, que custa na faixa de 150 reais, e apenas vaporiza a água que tem em seu reservatório. Na falta de dinheiro para fazer esse investimento, soluções caseiras também são bem-vindas. Como a distribuição, pelos cômodos da casa, de recipientes com água. E os cuidados valem a pena, viu? E nos últimos dias, no Piauí, a umidade vem atingindo um percentual de 32%. Já considerado o estado de atenção, e a partir da segunda quinzena de setembro, a situação pode ficar ainda pior, com máximas de até 41 graus. É o que diz a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Veja agora no mapa o tempo no Piauí para este final de semana. Aqui, o sábado e o domingo seguem ensolarados, com possibilidade de chuva apenas na região norte, mas de forma muito isolada e passageira. É o que deve acontecer nas cidades de Luiz Correia e Piracuruca. Já nas cidades de Teresina, Picos, Dom Inocêncio e Urussuí, o predomínio é de sol nos próximos dias. As temperaturas seguem elevadas, podendo marcar 37 graus em Piracuruca e até 36 graus em Teresina e Urussuí.